Vamos para mais algumas participações pelo Facebook. E olha só, a Secretaria de Saúde acabou de mandar um e-mail aqui a respeito dessa demora do exame do Odair, que foi lá, que foi consultado por um médico cubano e disse que atendeu muitíssimo bem. Ele fez mil elogios ao médico cubano que o atendeu lá no posto do Armindo Guazi. Só que aí, na hora que ele foi marcar o exame, marcou para o mês de julho. Essa demora que ele não consegue entender. A Secretaria de Saúde respondeu que está levantando o caso e que provavelmente, na segunda-feira, já tem um posicionamento a respeito disso. E a pessoa que tem respondido as mensagens aqui tem sido bastante séria. Ela tem ido, inclusive, na unidade de saúde para ver o que está acontecendo. Só para você ter uma ideia. Então, quer dizer, está se dedicando. E isso, é claro, é em respeito a você. É isso que é o importante. A autoridade pública, a administração, tem que se abrir para as pessoas. E a Janaína Andrade conta que, na manhã de ontem, levou a filha dela de 4 anos no médico, lá no posto do Gavete, e vivenciou um problema que a deixou muito assustada. O médico receitou o albendazol, um remédio como esse aí, para a criança, que é um vermífugo de dose única. Ocorre que ela esperou cerca de 15 minutos para pegar o medicamento. A enfermeira orientou que era para tomar tudo de uma vez só, mas entregou o medicamento desse daí. E ela foi embora. Por volta das 10 horas, a enfermeira ligou na casa dela, dizendo que era para trocar o medicamento, porque ela tinha dado o remédio errado. Ela deu bromoprida, o medicamento, para o estômago. Segundo a Janaína, a enfermeira disse que ela deveria entrar pelos fundos do posto de saúde. A mãe reitera que está falando de uma criança de 4 anos, e por isso, pede aos pais que fiquem alertas, e confiram o medicamento fornecido nos postos. Aí a resposta veio da Secretaria de Saúde, que fez um questionamento à direção do posto de saúde, que respondeu o seguinte. Diz que a enfermeira estava, pode deixar rodando aí, estava aplicando uma injeção daquela que tem que ser bem lenta e tal, por isso que demorou esses 15 minutos para entregar o medicamento. Aí quando ela foi, entregou para a mãe, disse que nesse caso lá, nessa marca de medicamento, a caixinha do albendazol, estava lá, ela deu uma caixinha de albendazol, só que dentro, tinha uma bromoprida, segundo o relato da chefe do posto. Quando ela foi entregar o albendazol para outra criança, ela viu que o vidro estava diferente, falou, opa, peraí, tem alguma coisa de errada. Aí ligou para a mãe, para não dar o medicamento. Diz que foi isso que aconteceu, a gente sabe que errar é humano, a gente sabe que algumas unidades de saúde, há poucos funcionários e muitos serviços, a gente sabe que em outras unidades de saúde, a gente tem notícias que funcionários ficam pitando lá atrás do posto, tomando cafezinho, contando piada e deixam os pacientes esperando. Ah, Léo, mas está falando que você não viu. É impossível que tanta gente esteja mentindo. Como tem unidade de saúde, que o pessoal se desdobra e não consegue atender todo mundo. Não sei o que é o caso dessa aí. Dessa unidade de saúde especificamente, não sei qual é o caso. Mas enfim, a gente sabe que é errar humano. Agora, pelo amor de Deus, gente, quando se trata de medicamento, ainda mais para criança, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Tem que ter toda a atenção do mundo. E em tese, quem dispensa medicamento tem que ter treinamento para que isso não aconteça. Vou repetir, sei que errar é humano, mas tem que ter cuidado. O Manuel Lázaro reclama que o recape asfáltico igualou a pista da rua com a altura da calçada e até deixou mais alta ali. A rua saia na Hugo Cabral com Piauí, com Pará. São dois exemplos que ele mandou. Então, você veja bem. E é uma verdade, viu? E aí, segundo esse telespectador, dá até a impressão que a guia está rebaixada. Essas fotos são do Google para mostrar o local em que isso fica. Ele diz que teriam que ter removido o asfalto velho para depois colocar o novo. De acordo com o Manuel, isso atrapalha o escoamento da água, da chuva que está entrando nas casas e no comércio dessas ruas. Ele fez essa foto. Pode frisar para mim, Serginho? E está alto mesmo, viu? Está alto mesmo. E tem muito lugar, já mandaram fotos aqui de boca de lobo que recebeu piche por cima e Londrina tem um problema seríssimo de escoamento de água e daí, se você não faz um trabalho tecnicamente perfeito, acaba gerando mais problema ainda. Só você ver a altura do asfalto lá, aqui, está claro ali, sabe? Mas não sei, não sei quem está fazendo. Outro dia eu falei aqui que falta muita competência nesses planejamentos, nessas realizações de obras aqui. Até o secretário de obras ligou para mim, disse que queria conversar comigo. Eu falei, não vai mudar em nada meu posicionamento, o senhor pode conversar comigo o dia inteiro se o senhor quiser. Eu vou falar aqui o que as pessoas dizem. Infelizmente, a gente vê que pouca coisa é feita quando se faz a qualidade nem sempre aquela que o povo espera. E aqui é a linguagem do povo. Olha aí a foto da caminhoneta. Não está mais alta do que a calçada, Serginho? Eu estou enganado. Está bem mais alta, né? Ele fotografou a caminhoneta de pertinho para mostrar. Ô, gente, isso aí, qualquer engenheiro sabe que não tem que ser assim. Mas, enfim, quem está falando aqui é um ignorante que nunca sentou no banquinho da faculdade para estudar engenharia. escuta o povo. A Valmaniane mora na rua José Gonçalves Viana Filho, na Gleba Primavera, lá na região do Eucaliptos, na Zona Leste. Está danada da vida com a situação da rua que, além de ser de terra, fica alagada toda vez que chove. Ela fala que sai prefeito, entra prefeito e a rua fica do mesmo jeito. Ela ainda remenda a fala e diz, quer dizer, fica cada vez pior. Diz que não é do mesmo jeito, é cada vez pior. Esses dois casos da rua que recebeu ali a nova camada de asfalto e esses casos dessa rua foram encaminhados para a Secretaria de Obras. Então, está aí. Léo José TV, tudo emendado, sem assento.